Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então eu venho com mais uma opção de maquiagem pra festa de ano novo. Eu recebi alguns e-mails pedindo uma maquiagem que fosse neutra, porém que tivesse um ponto de luz, que tivesse até mesmo um certo brilho. Ela tem mais iluminação do que cor. Eu espero muito que vocês curtem o vídeo. Fica aqui comigo e vamos fazer essa make juntas. Então eu vou fazer essa make juntas. Então eu vou fazer essa make juntas. Em toda a pálpebra móvel, não subi, tá? Com o corretivo eu só fiquei aqui mesmo. E aí eu vou marcar meu côncavo com o olho aberto. Eu vou usar esse na bar da Mary Kay, tá? Foi a minha cunhada que me emprestou. Vamos lá. E aí com o olho aberto mesmo, eu já tenho aqui a base onde eu quero marcar com o marrom. E com o pincel de esfumar, sem nenhuma pressa, eu vou esfumar esse marrom. E pra suavizar essa borda marrom, eu vim com o pincel de esfumar que tá limpinho. E vou trabalhando só na bordinha, pra ele dar mais uma suavizada aqui em cima. Com uma sombra iluminadora, eu vou iluminar abaixo das sobrancelhas e já vou fazer uma transição de cores entre essa sombra iluminadora e o meu marrom. Assim. Agora eu pego uma sombra, eu não sei se vocês vão conseguir ver a cor dela. Eu não posso virar muito porque ela tá quebradinha. Eu acho que pra vocês tá parecendo que ela é roxa. Mas ela não é roxa, tá gente? Ela tem um fundo assim, vinho com marrom. Venho apalpando em toda a pálpebra. Inclusive no cantinho da lágrima. Hoje eu vou preencher toda ela. E como essa sombra tem uma cintilância, ela não é muito soltinha, então tem que ir apalpando mesmo pra que não fique manchado, tá? E eu fiz uma misturinha com duas asas de borboleta. Essa aqui é da Fenza, ela é em prata assim, meio furta-cor. E essa aqui é uma asinha de borboleta em tom de rosa. E aí me deu um salmão. Bem leve, sabe? Bem sutil mesmo. Esse aqui. Linda ficou. E é com essa sombrinha, essa misturinha, que eu vou iluminar o cantinho da lágrima. E vou subir um pouco pra cá. E por cima dessa asinha, eu vou vir com a minha asinha de borboleta, que ela é dourada. E vou dar assim, umas pinceladas de leve. Porque eu quero só um parecer assim, dourado, tá? Uns brilhinhos dourados. Não quero tudo. E agora com um algodão, eu vou na minha geléia de vaselina e pego bem pouquinho no algodão. E apalpo aqui no meinho do olho. Bem no meinho. Isso aqui vai servir pra fixar um pouquinho da sombra dourada, tá? Que eu vou colocar bem no meinho do olho. Bem de leve. Com o algodão, eu faço a limpeza. Aqui do cantinho. Um pouquinho da mesma sombra marrom de cima. aqui embaixo, só pra contornar. E aí depois dá uma esfumadinha. Até o meinho do olho. E com o mesmo pincel, eu trago um pouquinho do dourado. E dou só umas pinceladinhas assim. Pra dar um leve brilho, sabe? Eu usei o lápis preto na linha d'água, pelo lado de dentro, como sempre. E hoje eu vou dispensar o uso do delineador. Vou partir direto pros cílios. Mas, quem gosta de usar o delineador, fique à vontade, como sempre. E como eu quero um cílios muito volumoso, um cílios muito destacado, eu vou usar a decolossal da Maybelline. E na pontinha, a minha velha de guerra de sempre. Com os cílios também, eu gosto de ir construindo camadas, assim como eu faço com a sombra. Eu coloco a primeira camada, se eu ver que ficou um cílios muito juntinho do outro, grudadinho, eu vou com a pinça e vou separando. E assim eu vou construindo camada, assim eu vou fazendo meus cílios, e aí eu só paro quando eles estão do jeitinho que eu quero. E o batom que eu escolhi é esse aqui, da Vult. É a cor 26, mas é totalmente trocável. Quem preferir pode usar um vermelho, ou um mais nude, mais apagado, enfim. A maquiagem era essa, agora eu vou soltar o cabelo, vou dar uma arrumadinha e eu já volto. A nossa maquiagem pra festa de ano novo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vocês viram que é uma maquiagem super simples de fazer. Infelizmente eu não pude fazer a pele com vocês, mas eu tô providenciando alguns produtos que eu posso estar usando na pele, e eu vou fazer um vídeo só de pele. Então assim, tu que prepara a tua pele do teu jeitinho, com os teus produtos, infelizmente eu não posso usar base, nem corretivo, porque me dá alergia, mas tente preparar a tua pele o mais suave possível, com BB Cream de preferência, ou até mesmo uma base misturadinha, com um pouquinho de hidratante, ou um pouquinho de filtro solar. Sem problemas, que é à noite. É pra pele realmente ficar um pouco mais sutil, um pouco mais suave, e não uma pele muito carregada. Espero muito que vocês aproveitem a maquiagem, e tenham todos uma ótima passagem de ano. Muito obrigada pela companhia de sempre, um ótimo 2015 a todos, que o ano que vem seja muito, muito melhor do que esse que tá indo embora. Um beijo a todos, muito obrigada, e até o próximo vídeo.